Quando a gente pensa que já viu tudo aí da equipe do Gustavo Lima, parece que não, porque isso para mim é o cúmulo, é um absurdo. Deixa seu like, compartilha o vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sininho para receber sempre as nossas notificações. Mas se vocês acham que já viu de tudo, vocês vão dizer, realmente Laninha, eu nunca vi alguém fazer uma coisa dessa. Mas se tratando da equipe de Gustavo Lima, a gente pode esperar tudo. Quem é que lembra que eles destrataram aí a rainha do brega ou sertanejo, sei lá como vocês quiserem dizer, a Sula Miranda? Ela foi destratada pelo Paulão e o Gustavo Lima não quis saber. E ela deu aí com a língua nos dentes. E agora a equipe do Gustavo Lima barraram um profissional de Libra para não poder fazer a tradução para surdos e mudos. Infelizmente, na hora que o Gustavo subiu, a equipe disse, ninguém mais sobe. Mas ele é o intérprete para surdos e mudos? Não quero saber. Vaza! Foi assim que a equipe tratou esse profissional. E o profissional, ele veio para as redes sociais, né? O profissional não. O grupo de surdos que estavam lá para poder ficar vendo o show e estar ali acompanhar. Porque são surdos, mas uma vez que tem os gestos, eles conseguem acompanhar a música. É tanto que eles dançam, porque eles leem aquilo. E sem um tradutor, é impossível eles saberem o que está acontecendo, o que o Gustavo está a falar. E se eles foram, é porque eles amam o cantor. E eu acho que essa equipe do Gustavo Lima está a passar de todos os limites. Então, uma página de fofoca, chamado Circo da Mídia, no Instagram, fez a seguinte postagem. Exclusivo. Um grupo de fãs surdos do cantor Gustavo Lima foram surpreendidos com a negação da presença de um intérprete de Libras. Em seu último show no Nordeste, em Teresina, Piauí. Registraram toda a indignação nas redes sociais. O evento da festa foi procurado. E colocou a culpa na equipe do sertanejo. Justificando que sabiam da falta da acessibilidade. E que contrataram os profissionais. E disseram que a equipe do cantor barrou. Alegando que não havia necessidade. Até o momento, a equipe do artista não se pronunciou. Gente, o que é que vocês acham? A Expocrato contratou vários profissionais. Porque são horas de show. Então, não pode ser só um. E a equipe do Gustavo, quando foi lá, o outro profissional que ia começar a noite, simplesmente barrou. E eu vou mostrar uma dessas pessoas que estava no grupo e aí fez a denúncia no Instagram. E é assim que ficou sabendo. Então, vamos lá. Não esqueça de deixar o seu like. Porque muitas vezes, quando vocês entram no canal, no vídeo. Vocês entram para ver a notícia. E a única coisa que a gente pede. A gente não. Eu peço. É que deixem o like. Que é muito importante para o meu trabalho. Aqui está o profissional. O profissional não. O deficiente de audição. No caso aqui, ele é mudo e surdo. Sobre o vídeo anterior, um rapaz se pronunciou. Eu não tive acesso ao vídeo. Mas eu tive acesso ao print, como aí vocês viram. Aqui na legenda, o que é que ele escreveu? Muito triste. Porque eu sabia. Eu sabia. Aconteceu aqui em Teresina. Show de Gustavo Lima. Não me representa. E preconceituoso. Que ele não aceita a acessibilidade da comunidade surda. Intérprete de Libras. Que a equipe dele mandou vazar. Intérprete de Libras. Isso é muita falta de empatia e respeito. Eu dou total razão para esse grupo de deficientes, de audição, fala. E sinceramente, por que que eles agem dessa maneira? A Expocrato contratou. Por que que a Expocrato não exigiu que ele subisse e fizesse o trabalho dele? A Expocrato também tem a sua culpa. Então, é isso que eu falo. O Gustavo Lima e toda a sua equipe estão num patamar que não olham mais para baixo. Eles cospem. Eles pisam. E agora está na hora do Gustavo Lima descer para o subterrâneo e ir subindo gradualmente. Será que o Gustavo Lima não soube disso? Com certeza soube. Como ele também soube dos seus fãs e ele ignorou. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se ele vai se pronunciar. Acredito que não. Mas a gente vai ficar aqui aguardando se eles vão se pronunciar ou não. Quero saber qual a sua opinião. A equipe do Gustavo agiu bem? Agiu certo? Se fosse um parente seu surdo que queria ir para um show de um ídolo. E aí não tivesse lá o intérprete. Como que essa pessoa iria se sentir? Rejeitada no mínimo. Porque está ali ou não está para eles serem iguais. É igual. Desculpa. É igual. Porque não ouve. Não está entendendo nada. Não está percebendo nada. Aquele mundo está completamente fora da realidade dele. É uma pena para esses surdos. E seja o que Deus quiser. Vamos aguardar para ver se eles vão se manifestar. Fiquem todos com Deus.